Olá galera, Artefares com Alberto Santos, hoje direto da obra, vamos falar sobre lixo, a tendência de hoje é estar todo mundo querendo colocar o lixo no banheiro, nada mais é que uma caixinha embutida dentro da parede, por isso que se chama lixo, certo? Então, o que acontece? Eu prefiro o lixo de granito, porque isso são palavras minhas, ele proporciona mais acabamento, já vem colado, já dá marmoraria, tá bom? Mesmo se eu fosse montar um lixo aqui, depois que eu abrir aqui a caixa, ele é fácil de montar aqui dentro também, mas se eu for encomendar uma pedraria na loja onde vende o granito, eu já venho pronto de lá, entendeu? Então, o que acontece? Quando a gente, em um revestimento, vai fazer o granito em porcelanato, ou granito não, retificando, a gente vai fazer o lixo em porcelanato. Então, as dobras, as dobras, entendeu? Elas levam desbastes para entrar na esquadrilha, na esquadrilha, entendeu? E aquelas quinas ficam muito vivas. Se alguma coisa bater naquela quina ali, entendeu? Que não é para bater, porque aqui dentro é um boxe, mas, digamos, se bater alguma coisinha, algum objeto, a quina fica super frágil. Então, eu prefiro trabalhar com o de granito, ele vai ficar sobrando aqui um centímetro, para fora um centímetro e meio, com a borda arredondada, entendeu? E se alguma coisa bater e quebrar, você tem que comprometer uma massinha de chá e botar na tonalidade do granito, certo? O porcelanato não, se ele quebrar uma pontinha, qualquer remendo que você fizer, vai ficar aparecendo, entendeu? Então, para a palavra lisa, eu prefiro trabalhar com o granito. O lixo já vem pronto, já vem montado de lá, entendeu? Eu prefiro assim, tá? E mesmo se for montar o... Se ele é todo cortadinho, já do jeito que você mandou as medidas, você montar ele aqui também é super fácil também, entendeu? E outra coisa, eu gosto de encomendar ele sem o fundo. O fundo, eu colo primeiro o fundo, passo a massa nas laterais, e entro com ele, certo? Aí, outra coisa, eu posso botar uma pastilha litrificada, posso botar, talvez, o revestimento da parede, entendeu? Mas é isso aí, vamos preparar agora as medidas aqui, que eu vou ter que passar uma maquina aqui. Vamos lá, esse aqui, o lixo, ele vai ser 50, horizontal, por 30, vertical. Aqui é o eixo da janela, o cerro, meio certinho. Se ele é 30, a pedra tem 2 centímetros, 2 centímetros para cada lado, 30, 32, 34, massa, 36, 38, posso botar até 40. Então, vamos lá, vamos lá. Ok, pessoal, fiz o lixo aqui. Aqui, tem que respeitar a espessura da pedra. 2 centímetros de espessura do granito. Então, se o lixo vai ser 30 por 50, então, é só 30, 32, 34, você vai contar com 34. Agora, tem mais a massa, vou botar mais 2 centímetros, vou botar 36, 38, folgado, 38. Aí, eu deixo 38 aqui, e aqui dos lados vai ser 50, eu vou botar, vai pegar por cima, por cima, deixa eu ver, isso vai pegar por cima, 52, 54, eu vou deixar 58 em cima também. Caso o lixo tiver um tamanho um pouquinho maior, eu não vou precisar mexer de novo na parede, tá? Até porque, se eu fazer um buraco maior aqui, vai ficar melhor também para mim arrematar ele, entendeu? Lembrando que vai pegar revestimento, eu vou colar o revestimento sobre o azul e juntar no chico, tá bom? Depois, eu vou dar uma circulada aí para mostrar como é que está ficando, eu vou mostrar um pouquinho do corte, mas aí, eu vou ter que desligar a câmera, eu vou quase dar poeira no ambiente, senão vai pegar na lente, tá bom? Ok, já volto, já. Bom, aqui vamos nós, os preparativos para a gente poder cortar a peça, tá? Não convém cortar com talha nele, você vai traumatizar a parede toda, vai dar trinca para cá, para cá, para lá, entendeu? Então, só na maqueta, maqueta gera poeira, muita coisa, entendeu? Eu vou dar um início aqui no corte, depois eu vou ter que interromper a filmagem, porque é muita poeira, tá bom? Aí, para você ficar aqui dentro, óculos, vocês acham, o óculos vai passar, você vai achar, não fica nada, é um corte de precisão, eu vou ter que passar o corte aqui, em X, aí eu vou com a talha nele, entendeu? Vou cortar, estou dentro de um banheiro, vou cortar, vai ficar uma nuvem aqui dentro, eu vou lá para fora, quando a poeira abaixar, eu retorto para ficar na talha nele, tá bom? Vamos lá, 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 vamos lá Já passei a maqueta, na medida que eu fiz para o nicho, de 30 por 50. Aproveitei e já passei também a maqueta em volta ao recorte da janela. Por quê? Porque em volta da janela ela vai ser repadrada com granito, ao redor de toda a janela vai pegar o granito, certo? E esse granito, a sobeira dele vai sair um pouquinho aqui, fazendo uma dobradinha com o granito do nicho, por sua vez a pedra do boxe da mesma tonalidade do granito do nicho da janela e, sucessivamente, também a pedra da bancada de pia, ok? Vai ser mais ou menos nessa tonalidade aqui, mas é um pouquinho mais claro o tipo de granito que é a maqueta de espalhura. E aí, esse granito tem 34 anos, tá? A parede não recebeu chapisco, ela recebeu em bolso. Por um lado, facilitou pra mim, entendeu? Se deixar quietinho, ela vai mais 100 anos. Mas, quando eu faço meu trabalho, eu dou um chapisco, entendeu? Fácil, né? Bom! É fácil pra quem já está acostumado, tá? Pessoal, o lixo não vai levar à gordura, certo? Porque, já que eu vou entrar num revestimento novo, então eu vou botar ele bem, deixando uma juntacinha de 1mm para encostar na pedra de granito que vai ficar 1,5 cm, de 1 a 1,5 cm, para fora, entendeu? Aí, o que eu vou fazer? Agora, eu vou quebrar o tijolo para ver até qual profundidade segura que eu chego para não vazar lá para fora, entendeu? O tijolo em pé já sai da estrutura dele, entendeu? Aí, não convém facilitar muito. Eu posso deixar o lixo para fora até dois dedos de espessura, entendeu? Bota aí uns 2 cm para fora, 3 cm para fora, a pessoa vai trabalhar as coisas tranquilo, tá? O espaço que vai ficar aqui vai ser o suficiente para colocar um vidro de shampoo em pé, entendeu? Enfileirado, um do lado do outro, ou um atrás do outro, entendeu? Cabe bastante coisa, certo? Isso aí, galera. Depois a gente volta de novo aí. É isso aí, galera. Mistérios. Como eu ia saber que nesta parede ia passar dois encanamentos aqui, dois canos, tá? Hoje eu ganhei o dia porque eu abri esse lixo sem quebrar os dois canos. Nada que eu não pudesse resolver com o trabalho com hidráulica, mas ia dar um cansaço, tá? Então, vamos lá. Foi por isso que eu pedi o lixo sem fundo, tá? Aqui ele está mais fundo e aqui ele está mais raso devido ao tubo. Então, do lado direito, quando o cano começar a encostar na lateral dele, eu dou um cortezinho para ele afundar mais. E depois eu dou o embolso por dentro para eu entrar com o fundo do piso que o revestimento que a irmã escolher, tá, cliente? Entendeu? Aí, agora, só para eu não trabalhar aqui no tijolo cru, eu vou dar um chapisco aqui dentro, vou dar limpeza, entendeu? Por hoje eu já vou estar fechando, tá? Agora, se eu tivesse quebrado esses canos aqui, eu ainda ia ficar enrolado aqui mais umas três horas resolvendo isso. Entendeu? Aqui, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. E aí É isso aí, ó. Se vai com muita sede ao pote, eu ia quebrar esses dois canos aqui, ó. Os dois canos. Então, um cano é água direto da rua que vai para as torneiras e o outro cano é água que desce direto da caixa, entendeu? Só que, na minha visão, eu achava que esse cano desceria por aqui assim, entendeu? Pelo lado de fora, mas não. A gente vê no horizontal, certo? Fazer até aí tudo bem. Então, ó. Vai pegar um nicho aqui, um recuado de pedra de granito. O fundo, eu não sei se vai ser o mesmo revestimento da parede, tá? O nicho eu encomendei ele sem fundo, que fica opcional. O cliente pode mudar de ideia, querer colocar uma pastilha de vidro no fundo, ou colocar no fundo o mesmo revestimento das paredes, ou colocar um revestimento para dar um tom sobre tom, entendeu? E, de mais a mais, eu achei duas tubulações de água que passam aqui assim, ó, lá dentro do nicho que eu abri, entendeu? Então, eu vou ter que trabalhar em cima disso aí, tá? Bem acabadinho, bem colado. Feito. 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 semente cola AC-2, mas para chumbar ele pode ser uma massinha de areia, semente cola AC-1, que na verdade não tem o AC-1 aqui. Se inscreva no canal. 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 Agora eu posso trabalhar com essas peças aqui. Quando tem moldura, a moldura cobre qualquer brecha que ficar, mas esse aqui é sem a moldura. O nicho vai ficar uns dois centímetros para fora. Por quê? Porque a cliente ela quer espaço, entendeu? Ela não quer um nicho raso, certo? E de mais a mais, eu encontrei aqui duas tubulações, duas tubulações, entendeu? Agora eu embolso o fundo e entro com... Está vendo? O revestimento da parede, ele entra certinho lá dentro, entendeu? Esse vai ser o fim, ok? Fechado? Artefático do Alberto Santos. Hoje, vamos instalar um nicho. Super fácil. Já vem pronto dar uma horária, entendeu? Não tem erro. Galva aqui, galva aqui, pede que se metibola uma massa de harinha em volta, entendeu? Se for com moldura, fica melhor porque eu só posso mexer nessa parede e depois vou requadrar a janela em cima, boto o granito em volta e isso aqui, ok? Braço. Tchau. 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 Vamos lá! 30 por 54. 30 por 54. 54 por 30, tá? Detalhe. ele entra certinho aqui dentro, ele nada mais vai ser o fundo do nicho e é o mesmo revestimento da parede. Então, a gente faz a medida, manda para a manora ali, entendeu? Depois de pronto lá, fui lá, conferi de novo, o material chegou hoje e já estou instalando. É tão fácil, é tão fácil que o nicho já vou deixar pronto com o fundo e tudo, aí depois eu posso só bater o pó e vir revestindo, entendeu? O piso vai pegar nessa posição aqui mesmo, entendeu? A peça veio muito seca. Tá chegando na hora de passar a cola aqui e quando chegar lá dentro, já tem puxado, tem selado. Ó, tá molhando e tá secando na hora, entendeu? Agora cola à vontade. Tchau. 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 Lembrando que o revestimento que vai pegar aí na parede aí é quase um centímetro, uma cimenticola, eu vou botar a um centímetro e meio, aí a gente vai ficar aqui com os dois centímetros para fora, entendeu? Lembrando que aí eu encontrei dois caminhos aqui, de modo que eu não pude entrar mais com o nicho, entendeu? A pedra da janela também, vou colocar o repado aqui da janela, todo em granito, eu vou deixar ela também um pouco para fora, é isso aí, galera! Por que isso aqui? A parte de cima do nicho tem que sair um pouquinho para fora, por quê? Para quando cair uma água aqui, a água escorrer para cá, tá bom? Isso aqui não é toa não, essa aqui vai trabalhar como uma pingadeira. Tomou banho, bateu água aqui dentro, a água vai sempre escorrer para fora, certo? Aqui dentro, aqui ó, quando eu vou entrar com silicone e colou, ou então o próprio rejunte, entendeu? Eu mandei a medição para a marmoraria para pegar um fundo de 30 por 54, entendeu? Não mandei o piso para lá não, não mandei o repestimento para lá, e eles mandaram para mim com precisão, entendeu? Gostei do trabalho dos colegas lá, entendeu? É isso aí pessoal, o nicho já vem confeccionado, já vem pronto, a gente manda fazer sob medida, entendeu? É isso aí, Adalberto da Artefaz, hoje instalando lixo. Um abraço galera, foi, Deus abençoe.